O atacante Fernandão desperta o interesse do Goiás novamente visando a temporada de 2023. No vídeo de hoje quero comentar aqui com vocês esse planejamento da diretoria Esmeralgina já visando a próxima temporada, o que disse o próprio Paulo Rogério inclusive sobre a renovação de jogadores, permanência ou não, as questões contratuais e nessa questão do Fernandão, quando que ele vai ficar livre da sua punição traz informações também do Imprensa Verde, o que disse o presidente do Goiás a respeito desse assunto aqui para o nosso canal, ainda lá mais ou menos na metade do ano e vem trazer os números aqui do Fernandão, que vem mantendo o seu condicionamento físico ainda nessa temporada. Será o principal assunto que quero comentar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje antes de começarmos, peço para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre receber os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News não vai sair ali sempre por volta das 11h30, até no máximo 1h30, essa parte da manhã fica um pouquinho meio indefinido e aí sim lá na parte da tarde, no máximo até 6h30, um novo conteúdo aqui para vocês. Vou estar deixando aqui embaixo também na descrição, tanto o canal de Cortes, o Cortes do Goiás News vai lá dar uma olhada e também o meu Instagram pessoal, arroba guimachado, underline jack vai estar aqui embaixo também para vocês conferirem. Outro recado também que quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal Alternative Bike Shop, que está localizada na Avenida J2, ali no Mansões Paraíso para você que mora naquela região ali, convido você a conhecer a Alternative Bike Shop que lá você encontra opções de bicicleta Aro 29 a partir de R$1.100, muito bacana, diversas cores, modelos vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e também para pequenos reparos, acessórios para você que mora em Aparecida de Goiânia, Goiânia e toda a região fazendo também a entrega dessas bicicletas vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado da Alternative Bike Shop nossa apoiadora aqui do canal. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esse jogador que praticamente desde quando deixou o Goiás sempre ficou nessas suas especulações, né? Quando volta, será que retorna agora nessa janela de transferências? Informação confirmada ainda nesse domingão, lá pela página do Instagram do Imprensa Verde uma notícia que a gente já vinha falando aqui no canal há algum tempo também mas agora com essa informação extra do Imprensa Verde, abre aspas ao interesse do retorno do atacante Fernandão de 35 anos para a próxima temporada por parte do Goiás o atleta está livre no mercado e sua pena por doping acaba neste final de ano algo diferente do que havia comentado com vocês em relação à sua punição na minha visão e até mesmo do que havia estabelecido a CBF mais ou menos lá naquele período, né? porque ele foi suspenso após a disputa do Campeonato Brasileiro de 2020 marcou inclusive 10 gols naquela Série A e depois daquela partida contra o Vasco ali no finalzinho do mês de fevereiro teve essa sua punição que na teoria seria mais ou menos de um ano e meio um ano e três meses mais ou menos dentro desse sentido ou seja, ele voltaria a ficar à disposição mais ou menos em outubro do ano passado acabou que a CBF fez uma nova punição para ele só que não ficou determinada assim para a gente e no público em geral, né? essa duração, seria mais de seis meses, oito meses que aí no caso ele ficaria à disposição em junho, né? junho e julho eu imaginei que ele estaria à disposição dentro desse período o que a gente tinha de informação também era que ele iria voltar a partir do mês de julho, né? a poder, por exemplo, ter a sua inscrição no BID da CBF mas não como confirmou agora a imprensa verde tendo esse seu exame antidope, né? assim, a sua punição definitivamente terminada neste final de ano então é a principal novidade em relação a essa questão mas eu já havia confirmado também tanto com o Periqueto Brisado, né? o rapaz lá do Instagram e também o Paulo Rogério Pinheiro que o Goiás não procurou o Fernandão nessa janela de transferências específica aconteceu realmente no final é, final do ano passado mais ou menos com as cinco, seis rodadas antes do término da Série B o Goiás inclusive chegou a anunciar o Fernandão, né? nas suas redes sociais acabou que a CBF ter nessa punição que beleza, se fez coisa errada acho que deve sim ser punido mas para um cara que já tem 34 anos na questão 33, né? para 34 você punir ele com dois anos, né? eu acho realmente um absurdo isso porque o Fernandão já está bem de vida, né? já fez aí sua carreira tem grana pra caramba mas se fosse um outro jogador, por exemplo que ainda precisava, né? batalhar, enfim pagar as contas do dia a dia certamente poderia causar grande impacto porque a gente vive realmente o pessoal hoje não cuida muito melhor, né? jogador de 35, 37 não é como 10, 15 anos atrás que já estava praticamente aposentado muito pelo contrário, né? o Fernandão sempre mantendo a sua forma física ele possa vir e mexe um outro vídeo lá no Instagram a sua rotina, enfim um cara que desde quando saiu do Goiás o Goiás está idêntico, né? ao que ele entrava dentro de campo inclusive com vários acessórios do Goiás mesmo short, meia até mesmo camisas vir e mexe ele aparece parabenizando também o time então assim, algo que sempre ficou fez parte dele também, né? apesar da sua rápida passagem foram 24 jogos todos eles na Série A do Campeonato Brasileiro com 10 gols marcados, né? foi o maior artilheiro do Goiás naquela edição de Brasileirão e foram muitos gols, né? basicamente ele 10 o Rafael Moura, se eu não me engano foi o vice-artilheiro com 9 bolas na rede ficavam os dois centravões lá pesadões, mas funcionou naquela reta final do ano com a pena não ter escapado do rebaixamento naquela questão outras informações a respeito do do Fernandão como havia confirmado para vocês não foi procurado nessas janelas de transferências do mês de junho o Goiás via que não tinha muita necessidade e o Fernandão também nesse seu recondicionamento físico o ideal seria retornar no Campeonato Goiano o que faz um cenário bem melhor para o ano que vem eu havia confirmado também com o presidente do Goiás o Paulo Rogério Pinheiro na metade do ano assim, aquelas informações foi procurado, não foi? ele já havia me confirmado que não houve esse interesse e sobre essa possibilidade presidente, existe alguma possibilidade do Fernandão voltar ao Goiás em 2023? ele foi bem direto comigo e respondeu o seguinte sim, vírgula, existe ou seja, deu essa pista que a gente já poderia imaginar como uma alternativa não como uma solução do ataque o substituto Pedro Raul torcedor do Goiás ele gosta de fazer essas comparações malucas tipo quando contratou eu entendo que a diretoria às vezes não balança muito bem o que vai fazer por exemplo, quando trouxe o Breno Herculano do Aimoré aí o Goiás precisando de atacante, jogador o único atleta foi um cara que fez dois gols na Série D é óbvio que a torcida vai cair em cima mas por exemplo, espera às vezes tenta trazer um outro jogador de mais peso e aí sim, anuncia o retorno do Fernandão com essa sua saída eminente no caso do Pedro Raul o artilheiro nessa edição do Campeonato Brasileiro além disso, outro ponto também que eu acho importante é na disputa do estadual se ele chegasse no meio da temporada acho que poderia se queimar eu acho que o Fernandão é tão bom de bola que não chegaria por exemplo, a fazer atuações pífias ou algo nesse sentido mas certamente para o recondicionamento físico o cara pegar novamente o ritmo de jogo após praticamente dois anos quase parado faz uma diferença muito grande e aí sim, retornando no Campeonato Goiano do ano que vem o elenco mais mesclado no começo da temporada fazer essa pré-temporada também é muito boa mais ou menos um mês um mês e meio para dar realmente esse condicionamento físico eu na minha visão acho um absurdo o jogador mesmo que vai enfrentar por exemplo, o São Paulo na última rodada ter que por exemplo enfrentar o qual o jogo que o Goiás o Morrinhos nas primeiras rodadas não que o Morrinhos seja menos importante não é isso que eu estou querendo dizer mas que a importância dos campeonatos é totalmente distinta porque o Goiás só não usa esse elenco mais o principal faltando duas, três rodadas no término da fase de grupos e aí sim no mata-mata utilizando os principais jogadores não cansando os atletas lá em janeiro, fevereiro eu acho realmente isso um absurdo espero que mude a partir do ano que vem mas tendo essa possibilidade do retorno do Fernandão no comecinho do ano acho muito mais sensato essa ideia 35 anos o seu aniversário acontece no dia 27 de março nasceu lá em 1987 então vai fazer 36 no ano que vem o condicionamento físico dele é excelente vamos ver principalmente numa questão de um contrato de curto prazo eu não vejo com um grande receio por exemplo se a gente fizer um contrato até o final do campeonato goiano e o Fernandão arrebentar eu acho que ele não trocaria o Goiás de forma alguma porque como eu falei pra vocês dinheiro pra ele já deixou de ser um problema há muitos anos jogou muito tempo tanto aqui no Brasil em vários clubes grandes Bahia, Palmeiras Atlético Paranaense Guaranê e lá na Turquia também tanto no Bursa Sport e também no Fernandão onde ficou de 2015 até 2018 passou também no futebol da Arábia Saudita então ele não faria esse como se fosse pular de galho em galho pra buscar um salário melhor ou algo nesse sentido então dá pro Goiás fazer tranquilamente um contrato de campeonato goiano se ele for bem aí sim renovado pelo menos até o final da temporada quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também o que você pensa a respeito dessa história o presidente do Goiás também visando já a temporada que vem já mandou a real que já está à procura de outros jogadores inclusive já tem três jogadores acertados com o Goiás pra 2023 já gravei um vídeo sobre esse assunto vou estar deixando aqui na tela final e sobre as propostas de renovações ele já deixou claro também que todos que interessam ao Goiás para o ano que vem já sim tiveram essa consulta essa conversa essas propostas da diretoria para a continuidade no ano que vem o Goiás que já começou a pensar na próxima temporada a partir do momento que fez ele 38 pontos ou seja já tem bastante tempo porque não quer entrar nesse leilão maluco que fica de dezembro até mais ou menos janeiro, fevereiro antes do campeonato brasileiro jogador que valia 50, 60 mil já passa a valer 150, 200 então aí vira realmente um absurdo o Goiás não está disposto não tem essa grana toda ainda é bem verdade apesar de ter uma folha salarial maior pro ano que vem eu vejo como uma boa alternativa também algumas apostas como no caso do Fernandão a permanência do Nicolas e aí sim buscar um nome um pouco mais jovem dentro do mercado não vejo também como uma má possibilidade de ter ali 3 opções para centravantes no ano que vem bom, esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado não se esqueça de deixar seu like também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre receber os vídeos novos no Youtube do Goiás News e ajudar a gente a chegar nessa marca de 6.500 inscritos que já está bem próximo aqui no Youtube assim também como lá no nosso canal de cortes o Cortes do Goiás News a gente está com um pouco mais de 600 inscritos lá vai lá também dar uma moral e o meu Instagram o meu Instagram pessoal arroba guimachado underline jack vai estar aqui embaixo também na descrição junto com o nosso apoiador aqui do canal muito obrigado aí a galera da Alternativa Bike Shop vai estar no primeiro comentário fixado para você adquirir a sua bicicleta a partir de R$1.100 lá com o pessoal da Alternativa quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade meus caros esmeraldinos valeu galera